Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Toca Life Lord! E eu estou procurando uma casa. E eu sou uma corretora imobiliária. Ah, que ótimo! Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom? Estou procurando uma casa. Sim, você veio ao lugar certo. É? É, deixa eu... Devolve aqui o meu negócio. Deixa pra mim. Ó, deixa eu ver aqui. Dá aqui. Oi, senhor Gabriel. Como você sabe o meu nome? Porque a gente já tinha combinado, né? Ah, é. Você estava passando na rua e resolveu viver uma casa? Não, 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 dona Shirley. Então. Com licença, eu vou entrar, tá bom? Ah, pode entrar, fique à vontade. Deixa eu ver. Olha, esta daqui é uma mansão aqui na cidade. Uma mansão? Nossa, que maravilhoso! Aqui tem tudo, como você pode ver. Olha, nós temos um espaço para os gatos. Mas os gatos já vêm com a casa? Vêm com a casa. Esse daqui é o sushi, esse é o mingau e esse aqui é o shoyu. Oh, são os meus gatos, os meus gatos. Eu não fiz, eu encontrei aqui, gatos. Você fez os nossos gatinhos da vida real. Sim, e eles têm esse espaço aqui para eles, olha. Você pode ver, né? Eles podem brincar. Legal, mas enquanto ninguém compra a casa, quem é que cuida dos gatos? Eu tenho vindo aqui todos os dias. Ah. Inclusive, estou morando aqui. Você está vendendo a sua casa? Até vender, né? Continue, por favor. Vai em frente. Aqui a casa tem um elevador, porque ela tem dois andares. É uma grande mansão. Nossa, uma mansão zona mesmo, né? Isso, continue, continue. Aqui, ó, temos uma área de estar, né? Com lareira e tudo. E o pato. Gostei do pato. É, é um óbvio. Deixa eu conversar com ele. Não, ele não conversa. Esse daí é só um... A senhora não está alimentando o pato? Vou ter que ligar para a casa. Já é decorativo. Decorativo? Decorativo. Ah, ele não é de verdade. O senhor vai comprar já essa casa? Porque eu tenho várias para mostrar, né? O senhor está falando bastante e não vai dar. Ai, ai, aqui temos um espaço grande. Um piano, me encanta piano. O senhor sabe tocar? Não. Esse é um espaço mais para que as pessoas possam confraternizar, né? Checkmate. O senhor está jogando? Estou jogando com a senhora. Não. Minha senhora, perdão. Tá, continue. Aqui nós temos também um escritório. Nossa, que bonito. Né, eu já venho... Que escritório moderno. Moderno, moderno. Esse escritório é para quem trabalha home office. Ah, não. Eu trabalho no YouTube. Preciso de um lugar que trabalha no YouTube. Continuando, aqui mais à frente nós temos uma academia. Opa, desculpa, eu desmaiei. É uma academia. Não está acostumada, né, senhora? Essa daqui é uma boa academia e... Ah, o senhor já vê que o senhor está gostando. Meu Deus. Ai, não, não, não. Por favor, por favor. Como faz para parar? Por favor, por favor. Por favor, para, 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 para. Senhor, tudo bem? Senhor Gabriel? Tem a parte de cima ainda, senhor Gabriel. Sim, vamos ver. Vem, vem, me segue. Sim, sim. Essa é uma mansão muito grande, né? Muito grande, muito grande. E o senhor pode também decorá-la como o senhor... Cadê? Só o vó sumiu. Desejar. Ah, tá. A senhora falou de falar de repente. Temos aqui uma área externa. Nossa, o segundo andar ainda. É, olha. Tem uma... Que beleza. Que beleza. Uma área de churrasqueira. Você é perfeito? Uma hidro. Essa casa parece ser perfeita para mim. Sim, sim. Uma piscina, olha. Toda uma área de lazer aqui. Não acabou. Não acabou. Senhor Gabriel, cuidado. Oi, já estou curtindo. É como se essa casa fosse minha. Ah, que bom que o senhor está gostando. Ótimo. Vou vender uma casa milionária. Estou gostando muito. Vem, vem aqui, tem mais coisas. É? Você acha que acabou? Não acabou, não. Mostra mais. Olha aqui, ó. Aqui tem esta cozinha, né? Essa área aqui, a cozinha. Perfeita, perfeita. Essa daqui é a parte do quarto das crianças. Não, como assim? Crianças? Isso, já vem com as crianças também. Ah, já vem com a criança. Vem, vem com a criança. Duas. A outra eu perdi. Era para estar aqui, mas não está. Eu não sei o que aconteceu. Que coisa senhora. E aqui, ó, o banheiro. Era um banheiro com banheira, né? Meu Deus. E o quarto, o quarto principal da casa. Que maravilhoso. Gostou? Nossa, muito, muito linda. Nós podemos fechar esse negócio, então. A casa sai por uma bagatela de 10 milhões. 10 milhões? Isso. Aham. É dois andares, piscina. Nossa, olha. Bem localizado. Eu estou com esse dinheiro aqui para fazer o Pix. Ah, tá, no Pix. É, no Pix. E essa casa é perfeita. Ok. Se não fosse um detalhe. O qual? Muito grande, vai dar trabalho para limpar. Os quartos são gigantescos, sabe? Vai dar muito trabalho para limpar. E depois eu compro essa casa, quem vai limpar? Então o senhor não tem dinheiro para comprar essa casa? Eu tenho, eu tenho dinheiro. Então eu posso ver uma casa menor para o senhor. A senhora consegue ver uma outra casa? Não tem nada, claro. Me siga, por favor. Tá. Aqui o senhor vai a mar. É uma ótima localização. É na beira da praia. Na beira da praia? Sim. O senhor gosta de mar? Amo. Ai, que ótimo. Olha, então o senhor tem esse espaço de mar que fica bem reservado à localização da casa. Então aqui é praticamente o seu quintal. Uau, essa parte é o meu quintal? É, é o seu quintal. Entre, entre, por favor. Que coisa linda, senhora Shirley. Obrigada. É que eu cliquei hoje, nem tenho tempo de arrumar direito o meu cabelo, hein? Então, vamos seguir em frente aqui. Não, era isso, não. Tem essa área externa aqui, né? É que o senhor pode dar festas ou até mesmo relaxar, né? Pode seguir. Aqui nós temos a parte da cozinha. Certo. É uma cozinha bastante moderna também, né? Olha. Tem seu charme. Tem, tem o charme. Então, vem mais pra frente. Ah, e aqui, ó, tem essa área muito gostosa. Também é uma sacada ali, dá de vista pro mar. Certo? É complicado agora, hein? Por quê? Não, continue me seguindo. Eu não terminei ainda. Não, não. Claro, de repente... E aqui, olha, este quarto maravilhoso. Maravilhoso. Ah, nossa, que quarto... Ah... Que foi? A coisa do mar. Toda janela eu vejo o mar. É, é... É a ideia. Eu sinto... Enjoo. A casa não é flutuante. É, meu olho pro mar, quando balança muito... Casa na praia, então não. Casa... Amo casa na praia. Seria perfeito casa na praia. Mas todas as janelas pro mar... Vou ficar, vou ficar com essa casa. Ah, que ótimo! Maravilhoso. Então podemos fechar negócio, nós vamos para o escritório. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no banheiro e a gente fecha. Ah, não tem banheiro. Como será que tem banheiro, minha senhora? É um mar, né? Mar, areia? Terra? Fecha. A senhora tá achando que eu sou gato? Não, é que o banheiro ainda tá em construção. Não, mas, minha senhora, isso é um absurdo. Não, mas... Como que eu vou morar aqui sem o banheiro? Não, o banheiro tá em construção. Então, sinto muito. Mas se o senhor quiser, eu posso mostrar uma casa completa. A senhora não vai conseguir encontrar uma casa melhor do que essa? Não consigo, consigo. Tem uma outra casa que o senhor vai amar. Acho que é a sua cara. Sério? Sério. Você tem certeza? Mas, solo, dessa daí não tem como o senhor não mostrar. Olha lá, hein, dona Shirley. Vou confiar, hein? Confia. Vou confiar. Esta aqui é a sua cara. A minha cara? Aham, o senhor vai adorar. Olha que legal. Dona Shirley? O quê? Dona Shirley, o que é isso daqui? É um espantalho. Um esqueleto isso aqui, parece? É, parece. Dona Shirley, um esqueleto verde e um esqueleto rosa? Mas, só eu e você. Se eu comprar essa casa, tem que vir esses dois esqueletos juntos? Não, não. Não é obrigatório. Não? Não, não. A gente pode... Ah, não. Porque eu tinha gostado mesmo do esqueleto. Não, mas pode... Eu achei tão bonito. Melhor a gente desistir. Não, pode ficar se quiser. Não, porque eu amei os esqueletos. Então, disse que era a sua cara. Parece com a senhora mesmo. Não, parece com você. Olha o cabelo rosa dela. É, o senhor vai entrar conhecer a casa? Quero, por favor. Esta daqui é uma casa que está em umas condições, né? Que precisa de reforma. Preciso. Cuidado, não senta aí que pode cair. Mas é isso. Nada que uma boa reforma, né? Me acompanhe, por favor. A senhora saiu da casa da praia linda e veio para essa. Eu estou me adequando ao cliente, né? Tá. Eu olho para o cliente, aí eu começo a perceber algumas coisas e eu vou trazendo opções. Tá. E vem cá. Aqui tem o banheiro, também preciso de uma reforma. É, uma reforma. Mas pelo menos tem banheiro. Tem banheiro, tem banheiro. Já tem essa parte que é boa mesmo. Gente, o espelho... Você viu que eu vi? O quê? Um negócio no espelho ali começou... Não vi nada. Estava rodando, de repente... Não rodou, não vi. Eu não vi. Me segue, continua. Vem aqui. Tá. Aqui tem também uma... Essa parte... Está um pouco suja também. Gente, é um pouco suja? Isso aqui é tóxico? Provavelmente. Meu Deus, essa era a criança que você tinha perdido? Não, não é. Isso daí é um fantástico, tá? Ah, que susto. Isso aí é um boneco de ventríloco. Tá. Ai, mas aqui, assim... Como eu disse, precisa de reforma, né? É, precisa um pouquinho. Uma coisa ou outra... Mas o quarto é super aconchegante. É? Você vai amar. Ah, de repente isso aí pode valer a pena. Cuidado do buraco. Buraco? Tem um buraquinho aqui, ó. Cuidado. Então, esse é o quarto. Essa aqui tá bem mais baratinha, assim. Tá? Quanto que tá sendo essa? Essa daqui tá... A gente pode conversar. De repente, você tem um carro? Dá pra trocar pelo carro. Eu tô assustado. Ah, você não gostou? É, eu achei que tá um pouquinho sujinha. Tá um pouco suja e precisa de reforma, como eu já disse. Mas eu achei tão a sua cara. Você achou? É. A senhora não tá se olhando no espelho, né? Por quê? Porque é muito a sua cara essa casa. Não, não. Eu jamais morarei aqui. Ah, é? Tanto que eu tô na mansão. Ah, você tá na mansão. Eu fui até vender. Mas eu posso mostrar uma outra casa. Ah, vai ter que mostrar outra casa. Essa aqui tá muito detonada, minha senhora. Achei tão sacada. Que acompanhe. Eu vou trocar de corretora, viu? Bom, essa daqui é uma casa que, como você pode ver, não tem quintal, né? Ah, mas... É um prédio e em cima tem... Essa aqui já tá mais limpa, hein, Dona Enchê? É, e é uma casa bem colorida, né? Você pode ver que é uma casa bem patriota, inclusive, né? E eu gostei da onde se come e se almoça. Não, não é. E aí é só um jogo mesmo, só pra brincar. Na verdade, aqui não tem cozinha. Como não tem cozinha? Ah, porque essa casa, ela... Você pode montar a sua casa aqui, normal. Tá. Mas ela também serve pra... Se você quiser montar um negócio, um restaurante, tá? Tem essas máquinas aqui, né? Que se o senhor quiser comer, tem que pagar. Tem que pagar na minha própria casa. Exatamente. Mas me acompanhe, me acompanhe. Tá. Tem uma área bem aconchegante aqui de TV, ó. Tá vendo? E ela é bem temática. T-Ball. Aham, é bem focado nessa parte, né? É, focado na... O senhor gosta de esportes? Odeio. Tem um quarto bem espaçoso aqui, ó. Olha, nossa. Duas camas, né? Uma vista ali. Sensacional. É uma das melhores casas que... Ai, caiu minha caneta. Ai. Uma das melhores casas que a senhora me apresentou. Ótimo! E aí, gostou? Olha, eu tô pra fechar o negócio, hein? Ótimo, ah, que bom, é. Às vezes demora pra entender o que o cliente precisa, né? Então, mas aí é que tá. Será que antes de eu comprar, a senhora pode trocar a cor da parede? Não. Do chão? Não. O senhor compra e faz o que o senhor quiser. Não, não, não. Mas pra vender é assim que tá. Muito trabalho pra mim. Eu gostei muito da casa, mas eu não gostei de nada dentro dela. E o senhor gostou muito da casa. Amei, amei, amei. Olhando bem agora pra sua cara, eu acho que eu entendi perfeitamente do que o senhor precisa. Eu tenho a casa ideal pra você. Eu não tô te deixando nervosa, não, né? Não, me desculpe ter achado que a última casa que nós vimos, aquela que estava um pouco pra baixo... Perfeitamente. ...fosse sua cara. Eu tô totalmente enganada, porque a sua cara é essa casa que eu vou te mostrar agora. Essa daí não tem como você recusar. Essa é a sua cara. Me acompanha. Sim. Entra, entra. Essa é uma... Aqui, ó. Tem esse espaço pra você brincar, tá? Como assim, pra eu brincar? Eu gosto de brincar. Deixa eu abrir aqui a porta. Obrigado, obrigado. Entra. Tem umas comidas aqui que é a sua cara. Mas... Ração? A casa inteira, olha. Ela foi mobiliada pensando em você. Mas isso aqui não é ração? Isso aqui é cachorro? Cachorro. É animal? Animal. Ah, o gato... Isso é uma nuvem? É, um cachorro no gatovinho. Mas me acompanha, ó. Tem essa parte para animais. Essa daqui também é uma parte para animais sentarem. É... Aqui é um banheiro para animais. Espera um pouquinho. Acho que eu tô entendendo o que está acontecendo aqui. Me desculpe, senhor Gabriel. Por onde eu olho tem coisas de animais? Sim, é que o senhor tava... Animais para todo lado. Aqui é lugar de morar animais. É que o senhor ficou me deixando muito confuso e com raiva. Olha aqui. É... Tapete de cachorro? Isso. Cama de cachorro? É... Tudo de cachorro? Não. De gato? Mas me... De animais? Senhor Gabriel, me dê mais uma chance, por favor. Perfeito. Eu amo cachorro e eu amo animais. Gostei dessa ideia. Então significa que eu posso fazer xixi aqui? Se o senhor quiser. Ah... Nunca tinha pensado nisso? Afinal, o vaso sanitário pode gastar muita água. E aqui é só eu enterrar e colocar na pazinha. Que nojo. É bem que eu disse que... O senhor gostou? Vai ficar com a casa? Eu vou ficar com essa casa, com certeza. Ela é perfeita. Que ótimo, que ótimo. Então nós podemos ir no escritório e aí o senhor pode efetuar o pagamento da casa. Tá bom, por mim tudo bem. Tão feliz. Ai, que linda casa. Acabou. E aí, pessoal? Olha, tem mais casas aqui, viu, Gab? Eu posso te mostrar outras casas, se você quiser. E você que fez todas. Eu que fiz. Eu decorei todas as casas. Tá ficando boa nisso, viu, Xê? Posso decorar de outras maneiras também. Família Gacha, muito obrigado por mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.